Viniciel, olha, uma loja completa pra você que tá procurando qualquer aparelho. Miguel, você trabalha com as melhores marcas do mercado, né? As melhores marcas. Então você pode ficar tranquilo, um super negócio é credenciado a Telesp, celular online. Online. Então é rapidinho, você chega aqui, habilitou, sai falando. Já. É? Deixa eu falar um negócio. Quem recebe a carta, só vai habilitar em fevereiro. Só vem comprar em fevereiro? Vem já, reserva o aparelho, compra e eu mando entregar. Aproveita o preço de hoje, reserva e em fevereiro se entrega na casa da pessoa. Entrega o dinheiro. Bom negócio esse, hein? Agora, mais uma promoção, ó. Linha Motorola completa. Faz um preço pra reventar no Startax, 6 mil, que é um procurado, é o pequenininho da Motorola. 6 mil, dá pra fazer 5,65. 5,65. E mais, hein? Você vai preencher o cupom que a Motorola vai te levar pra Copa do Mundo na França. Com direito a 5 acompanhantes, né? 5 acompanhantes. Levou o aparelho, tá concorrendo a Copa do Mundo na França. Outros aparelhos? NEC, você encontra aqui também. Esse é o NEC More, né Miguel? Também uma ótima recepção. NEC, qual que é o preço do aparelho? 259 a vista. Boa! Trabalha também com outras marcas. Deixa eu falar um negócio. Esse é o Isis, o lançamento que a Philips fez em 97, que foi um super sucesso. Se acabar a bateria, você pode comprar pilhas alcalinas. Ele vai continuar funcionando, né? Vamos fazer esse aparelhinho da Philips, Isis, garantido pela Philips. Já com linha São Paulo. Faz um preço pra arrebentar. Mil reais. Jura? Jura. Mil reais eu levo o aparelho com linha São Paulo falando? Falando. Gente, ligue agora, aproveita essa promoção já. A Vinicel tem tudo, inclusive. Você quer negociar? Pode correr. Você leva com linha, leva aparelho. Tem também os acessórios, né? Linha completa de tudo. Telefonia, celular e pender. Você encontra aqui. Vinicel, segunda às sextas das 21h, sábado e domingo. Faz um plantão pra aproveitar essa oferta. Sábado e domingo, das 9h às 16h. Até às 16h. Corra. Aparelho com linha, apenas mil reais. Avenida País de Barros, 3669. Fala o telefone, Miguel. 61-60-04-289. Olha, ligue agora, reserve o seu e venha correndo. Nossa.